Vamos bater um papo sobre união estável? Olá, bem-vindos à coluna Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galeardo Antonieto e você pode me encontrar no meu Instagram, arroba guilhermegaleardo__dv. Será que é possível que uma pessoa casada tenha uma união estável paralela reconhecida? Não, pessoal. É incabível o reconhecimento de união estável paralela ainda que iniciada antes do casamento. Quem entendeu assim foi a terceira turma do STJ que decidiu que é incabível o reconhecimento de uma união estável simultânea ao casamento, assim como a partilha de bens em três partes iguais, mesmo que o início da união seja anterior ao matrimônio. O entendimento foi firmado no julgamento de um recurso especial interposto por uma mulher que conviveu três anos com um homem antes que ele se casasse com outra e manteve o relacionamento por mais de 25 anos. Ao STJ, a recorrente reiterou o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável com uma partilha de bens em três partes iguais. Ao dar parcial provimento ao recurso, o colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento de união estável no período de convivência anterior ao casamento, mas a partir desse momento, tal união se transforma em concubinato. Mas vejam só, o juiz da primeira instância acolheu o pedido da mulher e reconheceu todo o período da convivência como união estável, com a consequente partilha em triação. Porém, acolhendo o recurso do casal, o TJ de Minas reformou a sentença, entendendo que o casamento deve prevalecer sobre o concubinato. Assim, como ressaltou a ministra Nancy Andrigue, segundo a jurisprudência, é inadmissível o reconhecimento de união estável com o comitante ao casamento, na medida em que aquela pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou, ao menos, a existência de uma separação de fato. Desse modo, Nancy Andrigue reconheceu como união estável apenas o período de convivência anterior ao casamento. Já cerca do período posterior à celebração do matrimônio, a relatora destacou que a recorrente e o recorrido tiveram dois filhos durante o concubinato, que durou 25 anos e era conhecido por todos os envolvidos. Segundo ela, essa relação se equipara à sociedade de fato e a partilha nesse período também é possível, desde que haja prova de esforço comum na construção patrimonial, conforme sumou a 380 do STF. Caso polêmico, né? E vocês, concordam com a decisão? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!